Márcio reage ao João Gomes, garoto, tem 19 anos, com uma voz incrível. Vamos ver, tá aqui. Deixa eu ver se tem gravadora, né? Tem. Aí, ó. Aí fica complicado da gente falar. Eu não entendi, eu só entendi coração. Vou devagar com esse conteúdo aqui. Porque se eu mudar a ordem, é por causa de... Enfim, você já sabe. O pessoal aqui já sabe. Pra quem não sabe, eu tenho que falar. Tem sempre gente nova aí. Dá problema de bloquear o vídeo. Inclusive, o nome do vídeo é Mete um Bloque Nele. É capaz da gravadora meter um bloco em mim. Enfim, por conta de direito autoral, a gente dá um jeito aqui. Então, às vezes, tem que mudar a ordem, tirar um pedaço daqui, jogar pra lá. E aproveita pra fazer o desafio pra você que não é inscrito no canal. Você vai assistir três vídeos seguidos desse canal aqui. E só se você gostar do conteúdo, mas só se você gostar do conteúdo, você vai se inscrever e clicar no sininho. Quero ver. E pra você que já é inscrito, eu vou falar com a voz de João Gomes. Deixa aquele like pra fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa mente. Intenção, eu entendi. Eu acho legal a voz dele, tá? Eu acho legal o timbre de voz, tá? Eu gosto de vozes graves. Principalmente no segmento sertanejo. Sertanejo não. No nordestino. No segmento de música nordestina, onde você tem o baião, o shot, o pessoal com a voz mais grave. Eu acho muito bom. Pra citar alguns, sou muito, mas muito fã do Dominguinhos. Muito fã da voz de Luiz Gonzaga. São as vozes que eu tenho referência da minha infância, assim, né? Que falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um xodó. Eu não entendo nada do que ele fala. Eu não entendo nada. Vou te dar carinho, vou te pegar no talento. Eu só preciso de um momento da sua atenção. Agora eu entendi tudo. Só preciso de um momento da sua atenção. Peguei toda essa frase. Eu passo e eu me sinto igual... Deixa eu ver aqui. Ó, se eu mudar a ordem aí, você já sabe, né? Já avisei. Já faz muito tempo que eu não sou o quê? Cara, eu acho que o desafio desse vídeo não é nem avaliar a voz dele. É entender o que ele canta. É entender as palavras. Esse menino precisa fazer aula de dicção. Então, de repente, não, né? De repente, a graça, além do timbre de voz, é justamente ele cantar tudo assim. E fazer essa voz que tu não entende nada. De repente, essa que é a melhor sacada. Cantando tudo estranho e você não entende nada. Eu não entendo igual. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Fim de quê? Fim de quê, meu Deus? Tem que ter a letra. Esse é o tipo de música que tem que ter a letra. Tem que ter. Tá aí a letra. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Meu Deus do céu. É dicção bizarra. Falou que tá igual. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Ah, é porque ele muda a métrica. Em vez de falar. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Ele fala. Cara, eu não consigo nem pegar assim de memória. Eu me sinto igual. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Aí fica difícil de entender também, né? Eu me sinto igual. Ele deu uma javaneada nessa parte. Um dia a fúria desse frão virá lapidar. O sonho até gerar o som como querer javanear o que é de bom. Tempo que eu não sou feliz. Você me falou que tá rirendo mal. E que nunca deixou de pensar em mim. Só do que é pensar em ir? E que nunca deixou de pensar em mim. E que nunca deixou de pensar em mim. Tá só de javaneando esse menino. E agora pra fechar a dancinha. Chacoalha esse corpinho. E eu tenho que ir bem devagar com essas imagens. Não vou ter problema aqui nesse canal. Tome mais cuidado. Márcio Guerra, eu dou um toque. Cuidado com esses caras que eles metem logo um bloc. Não vai meter bloc no meu vídeo não, hein? Olha lá, hein? Ai, ai, ai. Vai expulsando ele logo do coração. Vai o quê? Meu Deus do céu. Vai exclusando. O que é exclusando? Vai expulsando ele logo do coração. Tem coração aqui e coração aqui embaixo. Eu acho que é esse aqui. Ah, expulsando. Depois que lê é fácil. Deixa de besteira. Mete um boc. Não fora. E vai expulsando ele logo do coração. Vai expulsando. Vai expulsando. É complicado. Talvez se ele tivesse uma dicção mais clara, mais dura, né? Não tão molenga assim, tudo solto. Talvez fosse mais fácil de entender. Inclusive essas de javaneada que ele dá. Se eu não me engano, o nome disso é prosódia. Prosódia é o emprego correto de acentuação tônica das palavras. Há casos em que o erro de prosódia pode transformar palavras oxítonas em paroxítonas. Ou uma proparoxítona em uma paroxítona. Por exemplo, pronunciar rúbrica e não rubrica, que é um certo. Enfim, então prosódia é o uso correto. Isso que ele tá fazendo é, vamos chamar de javaneada. Tá dando uma javaneada na prosódia. Vai a dancinha, a dancinha. Aí ele me ganha, aí ele me ganha. Virei fã. Agora sim. Chacoalhou o corpinho ectomorfo, aí ele me ganhou. Ectomorfos. Indivíduos de estrutura mais estreita. Agora, depois que você sabe o que ele cantou, fica fácil de entender. O mal, e que nunca deixou de pensar em mim. Em mim, nunca deixou de pensar em mim. Gostei. Dá vontade de fazer, dá vontade de brincar, né? De decorar a letra, pra ficar brincando assim. Fazendo essas rimas fora do lugar. E nessa agora eu não me dei muito bem. Ficou meio esquisito, parecia um cheiei. Pensando na gente, que tontos, que loucos. Larga tudo e vem. Que a gente ainda pode ser feliz de novo. Então fica aqui a parte didática. A nível didático, existem exercícios para a dicção. Principalmente na área da fonoaudiologia. Procurem. Eu tenho um vídeo aqui no canal de exercícios para a dicção. AVC com uma musculatura que você não está habituado a usar. Vai expulsando ele logo do coração. Vai expulsando ele logo. Muito bom. Vai expulsando ele logo do coração. Vai revirar minha vaqueira, minha presença. Deixa de besteira. Mete um bloco nele. Não fora nele. Mete um bloco nele, mas não mete um bloco em mim não, hein? Vocês aí seguram esse dedo nervoso. E não mete um bloco no meu canal. Eu gostei pra caramba dele. Gostei do timbre e da voz. Tem essa questão de dicção que pode ser corrigida. Se você tem isso e quiser corrigir, você pode corrigir com exercício para a dicção. Mas se ele não quiser corrigir, se está bom para ele assim e isso está fazendo até ele fazer sucesso, justamente porque ninguém entende muito do que ele canta, ele precisa vir com a letra, precisa vir com a bula para você entender o que ele está falando. Se é assim que está fazendo sucesso, deixa fazer sucesso do jeito que está. Não mexe em nada. Não mexe em timbre e está ganhando. Mas se você acha que a sua dicção não está boa e quer fazer exercício, procure Exercícios para a Dicção. Entra aqui embaixo na descrição, tem o meu curso online de afinação de voz. Eu vou botar embaixo dele o link do vídeo de dicção para você. Se você quiser lá fazer uns exercícios de dicção, vai lá que o vídeo é bem legal. E aproveita para fazer o desafio para você que não é inscrito no canal. Você vai assistir três vídeos seguidos desse canal aqui. E só se você gostar do conteúdo, mas só se você gostar do conteúdo, você vai se inscrever e clicar no sininho. Quero ver. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Oi!